Olá pessoal, tudo bom? Vamos de aí, últimas notícias trazendo pra vocês. Falando de Karen Bursi, que veio até a mídia defender a sua amiga e atriz Farah Zeneipi sobre um comentário que ela colocou na mídia sobre machismo, sobre diferenças entre homens e mulheres dentro da indústria cinematográfica, televisiva, ou seja, os parâmetros de salários, etc. E ele veio endossar e ajudar o coro da amiga, dizendo que realmente ele é contra esse tipo de desigualdade e injustiças. Na verdade, a Karen Bursi faz parte de uma associação chamada HeForShe, ele por ela, onde ele tenta levantar a bandeira para enradicar esse tipo de comportamento no seu país. Então, ele é um cara que defende, que está à frente desse movimento. A Farah, a atriz Farah, ela denunciou o machismo predominante na Turquia. E ele fala que ela fez bem denunciar essa situação, porque não é apenas um problema da indústria do país deles, na Turquia, mas é um problema no mundo todo e ele é solidário a essa causa. Então, Karen Bursi defendendo o lado feminino dentro do seu país, mas também se preocupando com o machismo no mundo todo. Outra notícia que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a Hande Ercel, que vai estar, parece que está sendo sondada para uma nova série com o nosso querido Burak. Deixa eu pegar o nome aqui, Burak Denise. Eles estão sendo sondados para uma nova série, que já trabalharam juntos, são velhos conhecidos, há seis anos atrás já fizeram uma série, né? Então, o Burak já está certo para essa série, mas a Hande ainda não deu uma resposta definitiva, mas está sendo sondada para esse novo trabalho junto com ele, né? E ele fala que seria um prazer trabalhar com ela, eles têm uma ótima relação, né? Ele diz que gostaria muito que a Hande aceitasse, mas que ainda não era certo, né? Ela está no projeto, porém que se ela aceitar, seria maravilhoso para ela. Então, vamos aguardar a resposta da Hande, que com certeza não será para agora, será mais para o ano de 2023 ou quem sabe até 2024, mas parece que essa série já está aí sendo pensada e a Hande está sendo convidada para fazer par com o Burak Denise. Vamos aguardar, né? Vamos torcer, porque realmente formam um casal lindíssimo. Bom, a terceira e última notícia que eu quero trazer para vocês não é muito legal, porém é sobre a Walf e a Aisha, que eles encerraram o seu relacionamento, né? A gente viu que, na verdade, eles pararam de se seguir no Instagram, tiraram as fotos, um casal que estava aí juntos há 10 meses e eles eram muito queridos lá na Turquia, né? Um casal bonitinho, né? Que o público gostava, que o público se identificava. Realmente as notícias não são positivas, parece que o casal rompeu mesmo por conta de ciúmes, né? Já deixaram de se seguir no Instagram, apagaram algumas fotos. Bom, essa é a notícia inicial sobre os dois. Vamos aguardar, né? Quem sabe eles podem se reconciliar. Eu vou estar fazendo no canal, esses dias, fiquem de olho, uma tiragem sobre isso. Vamos ver se realmente esse término é definitivo ou não. Gente, por enquanto é isso. Depois eu volto com outras notinhas, outras notícias aí para vocês. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau.